Cara, tem um escuro baixo. Estão voltando, voltaram no meio. B, B, B. Eita. Vamos ver. Existe um mundo desse verde tá cheatadinho? Tem escuro baixo. Caramba, aí deu escuro alto aí. Tem M4 aí no chão. Nossa, o varanda? Pode ter passado. Tem 4xB. B, 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 B. B, os últimos dois. Menos 70, o último. Boa. Essa mirinha do verde aí não tá legal. Verdola, chita no full aí pra nós ganhar. Na hora que ele começar a girar, já vou botar ele pra se fuder. Ah, nem fudendo que o maluco ficou marcando eu ali, porra. É o seguinte, verde. Você tá cheatado, os cara lá também tá. Só que os cara tá mais que tu, porra. Tu tem que chitar no talo, porra. Ele tá só colocando a cabecinha. É. Tá, porra. Mas tem que chitar no talo, senão fuder os cara também tão... É, agora ele vai começar a chitar igual doido. Caramba, então gira em volta, hein? É, porra. Tem que girar com esses caras, porra. Não sei o que tá acontecendo. Ele tá muito rápido. Que outra, que outra! Que outra, outra? Segura, segura. Agora ele já tá dando mole, não. Boa, Rocha. Boa, Rocha. Iiii. Ô, Laran, o que você usa nessa faca aí? Pra não cair no... Pra não cair no... No... No bagulho lá, né? No Overwatch, né, mano? É, no Overwatch. Tomou com seis já. Trinta dão. Nossa, velho. Salve. Essa aqui é brava, mano. Essa aqui é... E aí, Salão? Ué, agora que eu fui ver que eu salvo. Salve. Salve. Mano, você não lembra de mim, não, velho. Nossa, na verdade, jogou muito nas antigas. Eita, não lembro. Outra conta dele, adicionada. O cara tava pescando na smoke lá, mano. Fô, Salão, já vi jogar melhor, né, Salão? É, pô, tem que jogar melhor. Também, meio, meio caixa gorda aqui, o Laranje. Ok. Passa no meio. Boa, cuidado. Peguei um. Tá na casinha do fundo, casinha do fundo. Boa. Já mal, eu tô no C, Laranje. Ah, carro. Último é Alp. Easy, porra. Boa. 17 meses de sub, hein? Tô, não, tô, não. Menos 90 no meio. Ai, mano. O Alp, cadê o Alp? Mais um fundo. Mais dois fundos, dois fundos. Ah, o cara tava lá no meio. Passou a varanda, peguei. Ah, que isso, cara. Passando a varanda, meio. Nem passou, nem passou. Varanda. Vamos botar quem? Varanda, um na boca aqui, ó. Último aqui, ó. Varanda, varanda ainda. Varanda. Boa. Mano, papo 10. Os caras do outro time desligaram, mano. Ah, beleza, Zé. Tá certo. Mano, essa flash que eu fizer foi muito boa. Ah, nem empurrou. Foi mal, mas nem empurrou. Ele tem esperanagem aqui em meio. Espera aí, gente. Ih, uma galinha. Varanda passou, varanda passou. Varanda passou. Ah, por baixo, né, de novo. Mais um AWP. Só tem um aí, só um não. Só um bomb. É, niuba, niuba. Botas. Aí mereceu ganhar. Eu achei que ele tava sad, mano. Nossa, que seria melhor que... Que é melhor. Bora, bora, bora. Logo uma pedrada já. E eu me fodi. Pedro, beija. Obrigado pelo sub também. Farinha, play, FPS. Farinha, play. Obrigado pelo sub também. O maluco passou a cá. Não tem ninguém screw alto. O outro idiota que rushou se fodeu. Tem smoke, varanda. Tem smoke, varanda. Funguei por cima. Funguei, funguei. Funguei, funguei. Funguei, opa. Eita. Eita. Boa. Funguei. Um tiro, um tiro, um tiro. Tem o meu top aí, já? Tomei. Tem, tem. 51. Triga, triga. Banguei CT, banguei CT. Fundo, não. Fundo, não. Fundo, não, já. Opa. Boa. Cuidado pro fundo, cuidado pro fundo. Eu ia maciar ele pra você pegar na faca. Tem a parede, tirou. Tem fundo. Mira as costas aí, verdade. Ai, tem um CT já. Caralho, eu não imaginava que o cara já tava ali. Tem, mano. God, fechou com chave de ouro ainda. Valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Valeu, um abraço. É, nóis. Então, guys. Matei 23. 23 vezes 5 é exatamente o tanto que eu vou depositar na conta de um inscrito aqui agora que eu vou fazer o sorteio na live mesmo. 23 vezes 5, 115 dólares na conta de um inscrito usando o cupom MAGO. 115 mais 40% de bônus. Vai virar 161 dólares na conta de um inscrito. Valendo 115 dólares no CSGO.net. Usando o cupom MAGO, é claro. Vamos lá, guys. Tô aqui na conta do inscrito. Vou depositar aqui agora usando o cupom MAGO. 115 dólares. 115 dólares vira 161 dólares. Ó, já entrou aqui o saldo dele. 115 dólares com o cupom MAGO foi pra 161. A baioneta mais barata custa... Ah, tá. Essa daqui até que vai. Essas daqui até que vão. Agora, se eu for tentar conseguir alguma mais top, olha pra quanto que vai. Qual baioneta, mano? Você se contenta com uma forest 3D de patch? Claro, pai. Confio no que tu ganhar. 181 dólares. Vamos jogar 1% pra ver como que tá o Probable Fair. Tá. 26. 55. Se vier mais uma abaixo, a gente vai mandar os 20%. 83. Que merda! Era agora, velho. Vamos mais 1%. Tá. É agora, porra. Vamos. 40 doll. 14%. Ah, não! Era os 20%. Meu... Abalei, viu? Esse aqui merece o Chorinho. Esse aqui merece o Chorinho, mané. Mano, mas vai ser um Chorinho e tentar uma loucura, tá? Caralho, guys. Era aquela hora ali, velho. Eu meti 14% só pra ficar com 100 redondo. Se eu fosse... Ah, velho. Eu vou colocar mais 100 dólares. Um cupom mago é o Chorinho. Puta Chorinho bom, hein? Pagamento concluído com sucesso. Fui tentar tirar a zica, mané. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Parou, porra! Uh! Uh! Ah! Foi! Porra! Ux! Nem precisava dos 28%. Era 6% que precisava só. Caralho! Olha, ele tá feliz pra caralho. Eu te amo. Porra, papito! Papito, só gratidão por mais um presente. Você tá sendo muito importante na minha vida. Tamo junto, H7. É nóis! Opa! Pelo menos dá pra gente ver como que teria vindo a faquinha, porra. Seria essa daqui, veterana de guerra. Vamos abrir no jogo. Psss. 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 Ainda bem que não veio, tá? Melhor que trocar por outra coisa. O relógio da tela que move o tempo se move na direção oposta. H7, depois você vem aqui no site e pega a faquinha. Já tá garantida pra você. Só tá demorando pra chegar mesmo. Na verdade, chegou, né? Só que foi cancelada. Tá com problema aqui. Eita, voltou. Será que agora vem? Ih, mandou trocar por outra coisa. Graças a Deus, hein? Porque o que tinha vindo aqui... Tu falou que queria baioneta, né? A verdinha de baixo. God escolha, tá? God escolha. God. Não é uma baioneta, mas é de coração. Tá lá, ó. God, God. F baioneta. Ainda meteu o nome F baioneta, porra. Chegou. Chegou a faquinha. Chegou a faquinha. R$1.700. Vamos ver a faquinha lá dentro do jogo. Chegou a faquinha dele. Ó. Mano, eu piro em skin Gamma Doppler, irmão. Eu piro em skin Gamma Doppler. Float 0.02. Fala. Fala. Parabéns, meu lindo. Com certeza você vai gostar demais. Ó. Lembre-se. Entra lá no cestigol.net, padrão. Bate uma print aqui, ó. Foram um total de 215 dólares depositados. Entra no formulário aqui. São seis kits no valor total de 26 mil reais que você pode participar aí. Você pode ser um dos vencedores desses kits. Então você tem 215 chances pra ganhar. Vale a pena participar, né? Ô, ô, se vale. Vale a pena pra caralho participar. Boa sorte. Boa sorte.